Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Conforme prometido, vamos fazer juntos o unboxing do Steelbook do Coringa. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Comprei pela pré-venda da Amazon Brasil dia 12 de janeiro e recebi o filme dia 6 de fevereiro, um pouco antes do prazo inclusive. Esse Steelbook vem com uma espécie de encarte externo, envolvendo a parte traseira e o topo, e a base da parte frontal, com pequenos adesivos na frente. Nesse encarte estão as tradicionais informações técnicas do filme, sinopse, fotos, enfim, como se fosse um rótulo tradicional, com as informações de áudio, legendas, extras, etc. Ao retirar esse rótulo, podemos ver a arte do Steelbook em si, com a lendária cena da dança nas escadarias e logo abaixo os créditos. Na lateral, o título do filme na versão verticalizada das letras. E na parte interna, essa linda cena do filme, e o disco todo em preto e branco, bem simples mesmo. Ao navegarmos pelos menus, podemos reproduzir o filme diretamente. Acesse, acessar os capítulos, as configurações de áudio, legendas e os extras. Onde podemos ver um teste de figurino com Joaquim Phoenix, uma entrevista com o ator e o diretor Todd Phillips, comentando sobre o filme, além de cenas cortadas da entrada do Coringa num show da TV, e fotos seguindo a cronologia do filme. Muito interessante esse material, onde Phoenix fala como foi a preparação e as filmagens. Uma bela apresentação visual para um filme aclamado pela crítica e adorado pelo público. Vale a pena ter essa edição em sua coleção. O que vocês acharam desse Steelbook? Vocês já tem na coleção? E caso vocês não sejam inscritos aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. E ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Curta, compartilhe esse vídeo com outros Coringa Maníacos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se dê um tempinho, dá uma olhadinha nos vídeos à sua direita, que tem bastante coisa legal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!